Muito bem, já estamos de volta e antes de receber a secretária aqui, eu quero mandar um grande abraço para o Carlos Henrique e também para o Flavinho, né Carlos? Tem muita coisa chegando para você e aí hoje, a notícia boa que eu te disse ontem. Gente, o Jornal da Cidade está de volta, agora eu recebo aqui a secretária de Cultura, Luciana Navarro, que vem para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Luciana, cara secretária, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Bom, Luciana, uma notícia que nós tivemos aí é, na verdade, sobre o auxílio através da cultura para os músicos, né? Como surgiu? O auxílio emergencial é para a cultura de modo geral, não é só para os músicos. Como que surgiu esse auxílio? É uma, por causa da calamidade, né, um segmento que está realmente muito prejudicado. Então, vários deputados se reuniram, essa lei tem sido trabalhada há vários meses e, finalmente, ela foi sancionada dia 29 de junho. Levou o nome do compositor Aldir Blanco, que faleceu devido ao Covid. E é uma lei que vem, é, dá um fôlego para a classe artística em diversos segmentos, não só para os músicos. Sim, e quem pode, então, receber? Olha, essa lei, ela foi sancionada, ela ainda está sendo regulamentada uma parte dela, porque ela foi dividida em três itens para poder haver o repasse, tá? É uma lei diferente, porque é um modelo diferente que nunca tinha acontecido, então todos os gestores da cultura e os municípios estão aprendendo a lidar com ela. Ela não está 100% regulamentada, ela só está sancionada, né? Então, dia 25 agora, abre o portal, porque ela pode ser dividida por repasse por CPF e aí todo o artista, tá, que não recebeu ainda o auxílio emergencial, aquelas três parcelas de 600 reais, pode vir a receber através dessa lei. A gente tinha até uma pergunta sobre essa questão aí, acho que é do Flávio, então quem já recebeu aquele auxílio de 600 já está fora. Já está fora, nesse quesito já está fora, tá? A segunda forma de receber atende CNPJs, empresas, microempresas, MEIs e associações sem fins lucrativos, que são dessa área. Então é para manutenção de espaço, são três parcelas, o recurso pode ser de 3 a 10 mil reais para essa categoria. Na categoria CPF são 3 de 600 reais, tá? No mesmo formato. Então o músico que quer aquela emergência ali para alimentação, para uma coisa assim, é pelo CPF. Se ele já recebeu, ele não pode receber. A outra oportunidade é no quesito 3, tá? Essa lei obriga que 20% do valor que vem para o município de Unaí, ele seja utilizado em formato de editais, chamamentos públicos ou premiações. Então, por exemplo, um músico recebeu, ele é de uma banda onde um recebeu e outros não. Esse coletivo pode pleitear, se inscrever no cadastro e pleitear pelo terceiro item, entendeu? Então não é dizer que não tem oportunidade ainda, tem sim, né? Agora, por que não sai da reglamentação? Porque essa lei prevê uma forma de repassar o dinheiro que não tem em lugar nenhum no país ainda. Por exemplo, o que eles pensaram? Esse mundão velho de Brasil tem quilombola, tem cultura nos quilombolas, tem nas comunidades indígenas, existem muitos coletivos que promovem a cultura e que não estão formalizados. Vou te dar dois exemplos aqui de Unaí mesmo. Nós temos aqui um grupo de dança da Catira. Sim. Tá? Eles têm que comprovar, todo artista, em qualquer categoria dos três itens, ele vai ter que comprovar que ele atua dois anos no segmento. Então, a Catira teria como comprovar isso, porque ela se apresentou só em eventos da Prefeitura, aniversário da cidade, ela tem várias apresentações, na festa da moagem, ela se apresentou. Quer dizer, eles teriam como, estou usando isso como um exemplo, tá? Eu vou te interromper, porque nós temos outra pergunta do Paulo. Aí ele pergunta, por exemplo, então quem não está filiado a uma associação e nem tem nenhuma filiação na Prefeitura? Então... Tá. Essa lei existe um cadastro na Prefeitura. Se não tiver o cadastro, não tem chance de acessar o recurso. Eu já tinha um cadastro muito grande, que eu fiz no começo da gestão, já tinha um que já era das gestões... Então o NAI é diferenciado. Não, o NAI já tem um cadastro muito bom, só que ele cadastrou pessoas físicas, a maior parte dos artistas, e eu preciso fazer um levantamento de quem são as empresas do segmento. Então, já está lançado no portal da Prefeitura um pré-cadastro, que não é o cadastro definitivo, que é o que dá o mapeamento para a gente poder fazer um plano de trabalho com o recurso. O NAI vai receber R$ 602.819,20. Agora, dia 25, o prefeito tem que ir no Portal Mais Brasil, que é o antigo Sincove, e dar o aceite a esse recurso. Aí começa a ter 60 dias para o gestor e uma comissão que vai ser formada com advogado da Prefeitura, com sociedade civil na área da cultura, uma pessoa provavelmente do Conselho de Cultura, do Patrimônio Histórico. Nós vamos criar uma formissão, o prefeito tem que decretar essa comissão. e essa comissão vai ajudar a ver dos cadastrados, quem está regularmente apto, com comprovação, no segundo quesito tem que comprovar, todos os quesitos tem que comprovar dois anos que atuam na área, esses coletivos, em qual formato você repassa o dinheiro. Eu estava te dando o exemplo da Catira, é isso. A Catira, ela tem uma liderança, tá? É isso que está agarrando na lei, no país todo. As folias, elas não estão formalizadas. Catira, são vários coletivos que produzem a cultura que a gente ainda não sabe o formato legal de repassar o dinheiro para eles. Então não está definido esse líder, por exemplo, não está definido que ele vai receber. A proposta da lei é que se faça um documento, provavelmente uma ata, onde o grupo reconhece o líder como uma pessoa apta a receber o recurso para o grupo. É isso que está pegando, porque é uma coisa diferente e que a gente precisa ter um instrumento legal correto para poder fazer. Então nós estamos esperando ainda a regulamentação. Mas como a gente só vai ter 60 dias depois que o dinheiro sair para apresentar uma proposta de trabalho de como que o município vai usar esse recurso no item 1, que é do CPF, que não vai ser o município que vai fazer a gestão do item 1. É a plataforma mais Brasil. Porque o item 1, que é do CPF, a pessoa não pode ter recebido o primeiro auxílio, ela não pode ter carteira assinada, e o município não tem como cruzar esses dados. São dados de Receita Federal. Então o item 1 já está definido pela regulamentação que quem vai administrar ele é o governo federal. Certo? Então, qual que é o papel do município? Cadastrar e apresentar. Esses CPFs estão aptos porque não receberam ainda os outros formatos. Eu apresento esse cadastro para o governo, enquanto gestora, e o governo federal que vai administrar o item 1. Mas eu tenho que, antes, fazer uma previsão. Dos 600 e 2 mil, quantos provavelmente CPFs nós vamos conseguir atender. Depois do item 2, quantos CNPJs, que eu não tenho esse levantamento, por isso a importância do cadastro, para as pessoas entrarem no site e se cadastrar. Primeiro no pré-cadastro, depois que a gente souber quem é que são as pessoas, a gente já vai chamar para o cadastro definitivo. Esse cadastro definitivo vai ter as informações para o grupo, para o coletivo, para a empresa poder fazer o cadastro, já de acordo com o que está sendo regulamentado para esses itens na lei, que é isso que a gente não tem da regulamentação ainda. Mas a gente está correndo contra o prazo, porque na hora que sair o aceite, eu tenho 60 dias e eles vão ter mais 60 dias para executar. Então, como que eles vão prestar conta? Qual produto que vai ser aceito? O coletivo, vamos supor, vai fazer uma live de volta para eu poder ter um produto de retorno? Ele vai fazer uma videoaula da atividade? E qual que é a grande dificuldade? Nós cadastramos muitas pessoas já em Unai. Eu tenho um cadastro muito forte na área da música, que está muito bem organizado, de artesãos. Mas existe aquele artesão que ainda não veio, que não atendeu o nosso chamado inicial da prefeitura para o cadastro e que as pessoas sabem que ele existe e que a gente quer acessar ele. E ele, às vezes, não tem tecnologia para acessar site de prefeitura, entrar. Então, eu faço um apelo para toda a classe artística que me ajude. É um desafio muito grande. Agora, como ajudar? A gente sabe que não adianta ir na prefeitura, a vez porque não se pode aglomerar pessoas. No site da prefeitura, qual que é o site? É www.prefeitura.unai. Chega lá na página da prefeitura, tem cadastro cultural. Na hora que ele clicar lá, ele já vai ter acesso tanto ao pré-cadastro, quanto a um link que joga num grupo de WhatsApp, que foi criado junto com o Conselho de Cultura, que tem que estar me apoiando nessas atividades. Mas, inclusive, o André, que é do grupo de teatro Pena Estrada, a companhia Pena Estrada, ele é o presidente do Conselho. Então, ele está estudando muito, está me ajudando muito, porque são muitas nuances da lei. Por exemplo, para acessar o recurso de edital, que é do terceiro item, que a lei obriga o município a deixar pelo menos 20% do recurso. Quer dizer, nós estamos falando de 602 mil, 120 vai ter que ficar para esse item. Para poder ser, na modalidade edital, chamamento público ou premiação, os coletivos que vão querer esse recurso, que pode ser de 3 a 10 mil reais em passagens, quer dizer, no mínimo de 9 até 30 mil reais, pode ser acessado, quer dizer, nós temos que fazer uma distribuição o mais democrática possível desse dinheiro, de forma a atender realmente quem realmente parou. Então, como que você faz isso? Os coletivos vão ter que nos apresentar projetos. Nós vamos lançar o edital e dentro desse edital, chamamento público, qual seja for, os coletivos têm que se organizar desde já. Então, nós estamos com uma chamada no WhatsApp, fazendo lives, mandando muitas lives para eles assistirem. O Conselho de Cultura, através do André e de um outro grupo que está se formando para juntar, vai ensinar como que você produz um portfólio, um clipe, um currículo, porque em todos os casos vai ter obrigatoriedade de dizer que está há dois anos atuando como um grupo artístico no mercado. A gente percebe que é muito complexo, até o tema é muito amplo, né? E muito subjetivo. Eu já vou deixar aqui um convite para você voltar na próxima semana, porque, inclusive, nós tivemos ontem sobre o auxílio emergencial e a gente percebeu, assim, muitas dificuldades para receber a partir do momento que a pessoa, não estou nem falando que agiu de má fé, não, que colocou informação equivocada, errada ali no cadastro. Isso também é um imbecilho, né? Por isso que eu falo, eles têm que se informar. Nós estamos com esse grupo aberto, já tem acho que 280 artistas conversando nesse grupo, sabe? A gente pede para as pessoas deixarem muito esse grupo para essa finalidade e não para divulgar outras coisas, porque a gente vai precisar de um espaço de tempo muito pequeno, está organizado, para conseguir pegar esse recurso. Se a gente não acessar ele de forma correta, ele vai para o fundo do Estado, entendeu? E é interesse do prefeito, da Secretaria de Cultura, que a gente consiga ajudar todo o artista do município. A gente já voltou essa gestão muito para a valorização do artista local, para a prata da casa, conseguimos avanços que vários segmentos culturais que não estavam organizados hoje estão. Por exemplo, a Associação do Músico tinha 10 anos que não elegia uma diretoria, o estatuto estava irregular, estava com 8 ou 12 músicos cadastrados. Hoje está mais de 100, é ativa, está nas feiras, tem programas voltados para a cultura, quer dizer, artes marciais também estava desatualizada, a Associação dos Artesãos também. Todos eles são potenciais para receber esse recurso, entendeu? Então eles já avançaram muito, sabe? O cadastro da prefeitura também avançou, muito mais na pessoa física, eu não tenho cadastro de empresas da área, então eu preciso em pouco espaço de tempo organizar isso tudo para o prefeito então fazer essa comissão que deve ser feita por mim, que sou da área, da pasta, por um advogado da prefeitura que vai ter que acompanhar a lisura desse processo, por alguém dos convênios para poder auxiliar na prestação de contas, porque realmente é uma lei diferenciada. E também a sociedade civil, porque é importante ouvir o artista, como que eu vou fazer um projeto, um edital, se eu não tenho uma conversa direta com o artista de todos os segmentos para saber exatamente o que eles precisam. Então existe o que? O trabalho da sociedade civil, do conselho, tentando organizar esses artistas, provocar as discussões, esse coletivo está aberto para discussões, ele foi feito para isso, nós vamos programar fóruns por segmentos, eu quero falar com os músicos, depois eu quero falar com as artes marciais, com os artesãos e artistas plásticos, para ver de que forma que a gente faz esse edital e conseguir contemplar a maior parte do segmento artístico de uma lei. É um desafio numa lei, no segundo semestre aí que nós vamos mexer com eleição, sabe? Tem outros projetos da secretaria que não podem parar, né? Eu estou aí com o ICMS turístico aberto, é muito serviço, uma equipe pequena, então eu preciso muito que os artistas me atendam e venham de boa fé, entender que o dinheiro está aí, que a gente quer tratar ele com a maior transparência possível e acessar aquele que tem maior dificuldade, o próprio artista às vezes conhece, o cara que está lá numa comunidade rural e que tem um trabalho super legal e que ele não acessou nem nada da política pública ainda. Traz esse cara, a gente faz uma busca ativa se precisar fazer esse cadastro, aquele que não tem condição de fazer pela internet, pelo seu WhatsApp, vamos ajudar essa pessoa, ajuda, traz ele, se a pessoa não puder ajudar a fazer um pronto trabalho, vamos ver como que a gente faz isso, entendeu? Quer dizer, nós estamos assim, 24 horas, vendo live, vendo conferência e tentando passar com a maior clareza possível as informações. Mesmo em pandemia tem muito trabalho, né, secretária? Eu achei que ia ser calmo. Eu te agradeço, o nosso tempo está estourado, já deixo o convite para a próxima semana, até porque a gente tinha a pauta. Porque tem projetos que eu estou lançando hoje também. Só mais um minutinho, Música na Feira, que sempre foi presencial, hoje nós lançamos ele virtual. Ah, sim. Tá? Começa hoje com a Fátima Luna, todos os dias nós vamos ter... Já na prática? Já na prática, já, é. Nós temos uma empresa que ganha licitação, que é o MDA, né? Tudo pelas redes sociais. Tudo pelas redes sociais, Facebook. Então vai ter hoje Fátima Luna, às 20 horas, amanhã é Gabriela Caetano, na sexta-feira é Samara Alves, depois sábado e domingo muda o horário, que a gente quer pegar a família em casa também, para poder estar assistindo as nossas lives. Aí é o Wellington Santos, é o Jim Magalhães no domingo, e a gente inicia agora também, porque está tendo muita demanda das escolas, que tem que segurar o aluno, ter atração para o aluno nas atividades online da educação, nós vamos entrar também com os artistas, com contação de histórias, de folclore. Então nós estamos tentando nos adequar a esse novo normal, entendeu? Que é fazer toda a cultura chegar de forma virtual, porque a pessoa tem que realmente ficar em casa o máximo que ela puder. E nós vamos ajudar na divulgação aí dessa escala de música. Eu te agradeço muito pela vinda aqui, peço perdão pelo horário, estamos estourados. Não, não, eu te agradeço. Mas semana que vem eu te espero aqui novamente. É muita informação que eu quero para o artista, eu vou te agradecer muito. Um abraço, secretária, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Aí, é o Jornal da Cidade que segue, né?